Bonita e caralho Vendo na foto assim eu pegava É sério Eu não pegava você Eu não pegava você Que lenga lenga Brasil Não beija logo Quero ver beijo E foi assim a festa Toda Um provocando o outro E dessa vez quem provocou Juliette foi o Rodolfo A foto de Juliette Apareceu Na tela e Rodolfo Olhou e disse Nossa que gatinho Na foto eu pegaria Deixando Juliette toda sem graça Deu uma risadinha Mas ainda não rolou nada E a festa Eles dançam, se pegaram, se tocaram A Juliette várias vezes Pegou na boca A boca do Rodolfo Insinuou Simulou um beijo Mais a nada E é assim Vamos Esperar as cenas Dos próximos capítulos Então corra lá E assiste mais vídeos Desse casal da Juliette E aproveite e assiste Os outros vídeos Já vai deixando Aquele super like E o seu comentário Aqui embaixo E durante a festa Também teve Várias Várias curtidas Investidas De arco Não viu ainda Corra pra ver coat Várias Do ll